Tem horas que a melhor resposta É ficar calado Deixar que a voz do silêncio Fale por você Tem horas que a dor machuca Mas faz bem a alma Tem horas que pra se ganhar É preciso perder Tem horas que o remédio que cura Não faz mais efeito Tem horas que o sonho adormece Pra você acordar Tem horas que é preciso enxergar Lá no final do túnel Pra você ver que se perdeu E se encontrar A oração é o melhor remédio que Jesus receitou Na oração você encontra força pra ser vencedor Na oração abate o crente exaltado pra ele se concentrar A oração faz o crente congelado ao dia e nem o amor Deserto é sinal que a vitória vai chegar Só é um vencedor que tem história pra contar Ninguém é de sabendo você tem que glorificar E ficar no vale Se tem que pagar preço é melhor pagar Na prova ninguém perde só tem a ganhar Deserto um dia vira palco E os seus inimigos vão te assistir Vão te aplaudir de pé Tem hora que o remédio que cura Não faz mais efeito Tem hora que o sonho adormece Pra você acordar Tem horas que é preciso enxergar Lá no final do túnel Pra você ver que se perdeu E se encontrar A oração é o melhor remédio que Jesus receitou Na oração você encontra força pra ser vencedor A oração Abate o crente exaltado pra ele se concentrar A oração Traz o crente congelado ao dia e nem o amor Deserto é sinal que a vitória vai chegar Só é um vencedor que tem história pra contar Ninguém nasce sabendo você tem que glorificar No vale Se tem que pagar preço é melhor pagar Na prova ninguém perde só tem a ganhar Deserto um dia vira palco E os seus inimigos vão te assistir Vão te aplaudir de pé Vão te aplaudir de pé Vão te aplaudir de pé Tchau! Aleluia! Aleluia! Aleluia!